Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês um artigo muito interessante que pode esclarecer algumas dúvidas entre as diferenças e as diferentes escolas de economia. Então, eu até tirei aqui o logo do Defesa da Liberdade para deixar a imagem maior, para vocês aproveitarem o diagrama de Nolan, essa maravilhosa imagem que vocês têm aí na tela. Mostrando uma forma de enxergar as diferentes posições políticas que existem no espectro político. Esse aqui é o diagrama de Nolan, ele tenta dividir entre coletivismo na economia e coletivismo na moralidade. Quanto mais individualista, quanto mais coletivista. Então, basicamente, ele coloca, ele junta essas duas variáveis. Enquanto isso, enquanto vocês apreciam esse gráfico, esse diagrama, eu vou ler para vocês o artigo do Instituto Mises, que foi publicado no site do Instituto Mises americano, o Mises Institute, A posição das escolas austríaca, de Chicago, keynesiana e marxista em 17 questões econômicas. Foi publicado no site do Instituto Mises Brasil no dia 3 de janeiro de 2014. E eu vou começar a leitura. No final, eu faço os meus comentários. Ah, já avisando, essa é uma leitura mais longa, tá? É quase o triplo do tamanho dos artigos que eu leio aqui geralmente. Então, vai ser mais comprido, tá? São 17 questões. A seguir, a posição das quatro principais escolas de pensamento econômico a respeito de 17 questões econômicas fundamentais. Número 1. Qual é a importância econômica da propriedade privada? Resposta marxista. A propriedade privada está no centro das mais severas desigualdades e opressões da civilização moderna. Somente por meio da regulamentação, da transferência de renda, da redistribuição de riqueza e da propriedade comunal pode uma sociedade alcançar a igualdade, a justiça e a dignidade humana para todos. Resposta keynesiana. A propriedade é um componente importante do nosso sistema social, mas não faz sentido dizer que há um direito de propriedade. A propriedade deve estar sempre sujeita a regulamentações e até mesmo a sofrer modificações em nome do bem comum. O Estado deve intervir para impedir abusos de poder econômico, mesmo que isso reduza as tradicionais regalias dos proprietários. Resposta de Chicago. A propriedade é de importância central para a prosperidade e para o crescimento econômico. Consequentemente, é de suma importância que o Estado, ou mais abstratamente a lei, mantenha e sempre que necessário modifique todo o conjunto de direitos de propriedade a fim de melhor alocar os custos de transação e, com isso, promover o máximo de crescimento e eficiência econômica. A propriedade não é algo que surge naturalmente. Ela é o produto final do sistema legal. Resposta austríaca. A propriedade é uma relação que surge naturalmente entre seres humanos e coisas materiais. A propriedade e os direitos do proprietário sobre sua propriedade tornam possível o cálculo econômico, permitem uma mais ampla e mais produtiva divisão do trabalho e, consequentemente, níveis crescentes de prosperidade. Com efeito, a civilização em si é inconcebível sem propriedade privada. Qualquer transgressão à propriedade resulta em perda de liberdade e de prosperidade. Então, a gente vê que a gente está caminhando sempre do mais esquerdista até o mais liberal. Marxista, keynesiano, chicago e, por último, austríaco. Pergunta número 2. O que é o dinheiro e como ele surge? Marxistas. O dinheiro é um veículo para a exploração do proletariado. O dinheiro distorce o valor real das coisas. O dinheiro não é nem necessário nem desejável. Ele é apenas um produto artificial arbitrário da história. O progresso social levará a mudanças sociais revolucionárias, dentre as quais é a eliminação do dinheiro. Isto irá acabar com a exploração e resultará em uma sociedade que tenha por objetivo a satisfação das necessidades reais e não os lucros financeiros privados. Resposta keynesiana. O dinheiro é uma criatura do Estado. Instituições monetárias sadias requerem planejamento em um banco central. Bancos centrais também podem estabilizar mercados. Bancos centrais podem neutralizar as flutuações cíclicas que ocorrem no setor privado, expandindo mais aceleradamente a oferta monetária durante recessões e reduzindo esta expansão durante os períodos de crescimento econômico. O controle estatal do dinheiro é o segredo para se bem gerenciar a economia. Resposta de Chicago. O dinheiro pode se originar do escambo, mas interesses privados provavelmente não irão aperfeiçoá-lo de modo a satisfazer as necessidades de uma economia moderna. Uma economia tem de ter um banco central para sustentar o setor financeiro. Esforços para se manipular a economia por meio de constantes alterações na oferta monetária irão, na melhor das hipóteses, fracassar. Na pior, gerarão severos problemas. As autoridades monetárias não devem aumentar a oferta monetária arbitrariamente. Elas devem aumentá-la a uma taxa constante, e que seja correspondente à taxa de crescimento de longo prazo da economia. Resposta austríaca. O dinheiro sempre surge do escambo. Em uma economia de escambo, é extremamente raro um indivíduo conseguir encontrar uma pessoa que tenha o desejo de trocar seus bens pela exata quantidade de bens que este indivíduo esteja aportando. Esta dificuldade de comércio resulta no surgimento de moedas commodities. Commodities duráveis, facilmente reconhecíveis, portáveis e divisíveis, como o ouro e a prata. Tipicamente assumem as qualificações de ser o melhor e mais confiável tipo de dinheiro disponível. O dinheiro e as instituições relacionadas a ele surgem como uma consequência não premeditada do comércio e do interesse próprio. A evolução do dinheiro e destas instituições ocorrerá mais harmoniosamente caso seja deixada a cargo das forças concorrenciais de mercado que os criaram. Intervenções estatais irão resultar em inflação e produzir várias outras distorções. Número 3 Qual é a origem do valor econômico de um bem? Resposta marxista O valor de uma mercadoria é igual à quantidade total de trabalho utilizada em sua produção. Se uma bicicleta possui o mesmo valor de mercado de, digamos, 500 ovos, então podemos dizer que uma bicicleta é igual a 500 ovos. Em que consiste esta igualdade? Obviamente, não estamos dizendo que a bicicleta é igual aos ovos. Não estamos dizendo que ambos possuem propriedades físicas semelhantes. Se examinarmos a questão cuidadosamente, concluiremos que aquilo que ambos têm em comum é a quantidade de trabalho utilizada em sua produção. Resposta historicista Não existe uma resposta propriamente keynesiana para esta pergunta. Então, o Instituto Mises está substituindo a resposta keynesiana pela resposta historicista. O valor econômico é uma questão complexa que não pode ser explicada por meio de fórmulas simples. Para entender por que as pessoas de uma determinada sociedade valoram algumas coisas mais favoravelmente do que outras, temos de estudar sua cultura e sua história. Por exemplo, uma tribo indígena pode ter estimado um determinado animal como sendo sagrado. Já os europeus, brancos, obviamente, não compartilhavam desse sistema de valores e, por isso, chacinavam os animais. O mesmo é válido para um bom, para um bem ou serviço no mercado. Resposta de Chicago O valor de um bem é determinado pela interdependência entre oferta e demanda, ou por aquilo que pode ser chamado de interação de custo e da utilidade. Contrariamente a algumas escolas de pensamento econômico que tentam explicar o valor com base apenas na utilidade, a abordagem correta é aquela que Alfred Marshall, que percebeu que o valor econômico se deve tanto às preferências subjetivas quanto às condições tecnológicas objetivas. Para ver isso mais claramente, considere que, se os custos de produção de um determinado bem subirem, seu preço final neste novo equilíbrio terá de ser maior na mesma proporção. Resposta austríaca Objetos físicos, como uma banana ou um automóvel, não possuem um valor econômico intrínseco. Ao contrário, somente uma mente humana pode atribuir valor a estes itens. E somente então podem os economistas classificar estes itens como sendo bens. Um objeto só é valioso se houver ao menos um ser humano que acredite que este objeto poderá ajudar a satisfazer seus desejos subjetivos. Por exemplo, uma determinada raiz que curiu câncer. Se ninguém souber desse fato, esta raiz não terá valor econômico, e as pessoas não trocarão dinheiro por ela. Consequentemente, o valor é gerado pelos desejos subjetivos de um indivíduo, e por suas crenças quanto às propriedades causativas de um determinado item. Número 4 Qual é o método correto de se conduzir pesquisas na ciência econômica? Resposta marxista Para ser científico, temos de modificar esta tradicional abordagem economicista de ver a sociedade como sendo nada mais do que uma coleção atomística de indivíduos egoístas. Na realidade, os seres humanos se consideram parte de um todo social mais amplo. Uma maneira mais proveitosa de se fazer pesquisas seria estudar os grupos complexos com os quais as pessoas se identificam, sejam eles divididos por classe, raça ou sexo. Tal análise iria revelar o inegável poder dos relacionamentos na sociedade, e forneceria uma compreensão muito melhor dos eventos econômicos do que os típicos e simplistas modelos econômicos atuais. Resposta keynesiana A pergunta é enganosa. A economia não pode realmente ser científica no sentido convencional do termo. Na física, temos leis fixas, que são as mesmas para todas as sociedades e para todos os períodos de tempo. Em contraste, não existem leis fixas na economia. O economista pode estudar um determinado episódio histórico e concluir que, digamos, o controle dos preços dos aluguéis não alcançou seus objetivos quando foi tentado em Manhattan, após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, isso não significa que esta política não funcionaria na Paris da atualidade. Tudo vai depender de os governantes tomarem o cuidado de evitar os erros do passado. Resposta de Chicago Assim como o físico, o economista, se ele quiser ser científico, deve construir um modelo preciso que forneça previsões quantitativas sobre as variáveis econômicas, tais como o PIB e desemprego. Ato contínuo, o economista deve testar estas previsões e compará-las aos dados reais coletados pelos pesquisadores estatísticos. A todo e qualquer momento, a melhor teoria ou explicação para um determinado fenômeno econômico será aquele modelo que fornecerá melhor aproximação entre previsões e dados reais coletados. Resposta austríaca O economista não deve imitar o comportamento dos cientistas naturais, pois as ciências sociais envolvem seres humanos. A ação humana é caracterizada pelo comportamento intencional, o que envolve o uso racional dos meios para se alcançar os fins desejados. Os próprios temas de estudo da ciência econômica, bens de capital, dinheiro, salários, etc., não são definidos por suas propriedades físicas ou químicas, mas sim pelas atitudes subjetivas ou mentais dos indivíduos em relação a estes temas. Consequentemente, o método adequado para um economista conduzir sua pesquisa é começando com axiomas auto-evidentes, como o de que indivíduos tentam alcançar a maior satisfação ao menor custo e deles deduzir conclusões lógicas. Número 5 Qual é o motivo de existir uma taxa de juros? E deveria ela ser regulada? Resposta marxista Juros são apenas um eufemismo para lucros. Um capitalista ofere juros quando ele gasta com salários e matérias-primas menos do que ele ganha ao vender o produto final. Esta mais-valia é obtida pela exploração dos trabalhadores oprimidos que são contratados pelo capitalista. Sob o sistema capitalista, baseado em salários, os trabalhadores são pagos o mínimo necessário para sua sobrevivência, não obstante o produto total de seu trabalho exceder substancialmente a compensação que ganha de seus patrões. Sob esse aspecto, o sistema de salários em nada difere da escravidão tradicional em que o senhor de engenho se apropria do produto gerado pelo trabalho exaustivo de seus escravos e com este fundo, paga a eles apenas o suficiente para possibilitar sua simples sobrevivência. Obviamente, juros são um componente selvagem das sociedades capitalistas e irão desaparecer assim que o sistema de salários for aniquilado. Resposta keynesiana Os juros compensam os investidores por sua perda de liquidez. A perda de liquidez ocorre quando eles colocam dinheiro em um empreendimento ou o emprestam por um determinado período de tempo. A taxa de juros é o preço da liquidez. Os juros são um fenômeno monetário, e não um fenômeno real, como pensavam os economistas clássicos. A economia moderna reconhece o papel das expectativas ou daquilo que pode ser genericamente chamado de confiança no futuro. Por exemplo, se a taxa de juros salta de 5% para 10%, isso não significa que as pessoas se tornaram mais imediatistas e mais orientadas para o consumo presente. Isso pode simplesmente ser um reflexo da maior ansiedade a respeito da economia. A manipulação governamental da taxa de juros é certamente uma das várias ferramentas necessárias para suavizar as flutuações econômicas. Mas, por si só, esta medida é relativamente impotente. Se todos estão temendo uma piora da recessão, empregadores não irão contratar mais trabalhadores ou construir mais fábricas, não importa o quão baixa esteja a taxa de juros. Resposta de Chicago Juros são um retorno sobre o capital. No equilíbrio, a taxa de juros é igual ao produto marginal do capital. A situação é perfeitamente análoga ao mercado de trabalho, no qual os salários são iguais ao produto marginal do trabalho. Há vários arranjos tecnológicos que irão gerar produtos em diferentes datas futuras, e os consumidores têm preferências por consumir em diferentes datas futuras. Na margem, o consumo presente será preferível ao consumo futuro, mas uma unidade extra de capital investido irá gerar um incremento na produção disponível no futuro, de modo a fazer com que o consumidor seja indiferente entre consumir agora ou esperar uma unidade adicional de tempo para consumir a oferta futura maior possibilitada pela produtividade do capital. O governo não deve interferir nas taxas de juros pelas mesmas razões pelas quais ele não deve interferir nos salários. Resposta austríaca Juros são uma consequência de um fato apriorístico. Tudo mais constante, um indivíduo prefere usufruir um bem no presente ao usufruir esse mesmo bem no futuro. Um bem presente possui um valor maior do que este mesmo bem no futuro. Ceteris paribus, o indivíduo prefere consumir hoje a deixar para depois. O preço atual de um computador pode ser mil reais, mas o preço de uma ordem de entrega deste mesmo computador para daqui a um ano seria menor do que mil reais. Seria, por exemplo, novecentos reais. Um empreendedor pode investir novecentos reais em mão de obra e materiais com o objetivo de vender um produto ano que vem por mil reais. Este juro implícito de cem reais que ele irá oferir se deve ao fato de que os fatores de produção representam, hoje, os bens que serão produzidos no futuro e por isso o preço atual desses fatores, os novecentos reais, é menor do que o preço final dos bens produzidos no futuro, os mil reais. Para abrir mão de novecentos reais agora, é natural que o empreendedor espere receber uma soma maior do que novecentos reais no futuro. Obviamente, o governo não tende a interferir na taxa de juros do mercado, uma vez que ela meramente reflete o bônus subjetivo que os indivíduos atribuem a um bem presente em relação a um bem futuro. Número 6. Qual é o impacto econômico da poupança? Resposta marxista. A vasta acumulação de riqueza por determinadas classes e famílias cria uma oligarquia econômica que exclui aqueles que não conseguem uma posição dentro do sistema econômico. Impostos sobre herança, impostos sobre a renda, impostos sobre o lucro e impostos sobre dividendos são essenciais para uma sociedade que preze a igualdade. Afinal, rendimentos sobre volumosas contas bancárias nada mais são do que a renda imerecida, renda não oriunda do trabalho. Nenhuma sociedade pode tolerar que algumas pessoas vivam com renda de juros ao passo que todas as outras vivam em total dificuldade, de contra-cheque em contra-cheque, penando para sobreviver apenas com seus magros salários mínimos. Resposta keynesiana. Em tempos normais, poupar não é algo economicamente nocivo, mas em um cenário de recessão, poupar pode fazer com que a economia entre em uma espiral descendente. Poupar significa reduzir os gastos em consumo, mas esta poupança pode não se traduzir em gastos em investimentos por causa do pessimismo dos investidores. Isto irá reduzir a demanda total da economia e levar ao desemprego. Uma maneira de corrigir isto é expandindo a oferta monetária para manter as taxas de juros baixas. Tal medida irá sustentar o investimento privado e estimular o gasto total na economia. As autoridades fiscais e monetárias têm de implementar políticas que desestimulem o entesouramento do dinheiro e estimulem os gastos correntes. Quanto à poupança para o ciclo da vida dos indivíduos, é necessário ter uma rede de seguridade social que irá bancar as pessoas quando elas estiverem mais velhas. Resposta de Chicago Não há investimentos e consequente crescimento econômico sem poupança. Por esta razão, o estímulo à poupança tem de ser uma prioridade econômica. A inflação desestimula a poupança e é por isso que uma política monetária que garanta preços estáveis tem de ser a prioridade de um banco central. Estudos empíricos mostram que a poupança ocorre ao longo do ciclo da vida dos indivíduos. Erros de cálculo podem ocorrer e é por isso que o governo deve incentivar a previdência privada, um sistema que é mais eficiente do que a previdência pública, porque gera maiores retornos. Resposta austríaca Poupar, que significa se abster do consumo presente, é essencial para a formação de capital, mas não há uma proporção socialmente ótima entre consumo e poupança que deveria predominar em uma sociedade. Tudo vai depender da preferência temporal dos indivíduos, isto é, da proporção em que as pessoas preferem ter bens presentes a bens futuros. Indivíduos podem optar por consumir em vez de investir, ou vice-versa. A intervenção estatal tem o poder de distorcer estas escolhas, subsidiando ou tributando a poupança ou o consumo, ou ambos. Para que prevaleça a combinação que melhor reflita as genuínas preferências dos indivíduos, o governo não pode adotar nenhuma política com relação à poupança, mesmo para o caso de se poupar para a velhice. Número 7 Qual deve ser a função e o tamanho adequado do governo? Resposta marxista O mercado é uma arena em que os poderosos interesses corporativos exploram livremente os trabalhadores e os consumidores. O capitalismo empobrece e aliena as massas ao mesmo tempo em que enriquece algumas poucas elites. Ele também devasta o ambiente e estimula a violência. Uma sociedade genuinamente humana aboliria a propriedade privada, exceto para bens pessoais, como, por exemplo, roupas e sapatos. Arranjos comunais na produção e na distribuição de bens gerariam uma sociedade mais justa, mais feliz e mais realizada para todos. Resposta keynesiana Os mercados, além de serem incapazes de propiciar instituições fundamentais, sofrem de graves e substanciais imperfeições no que diz respeito à produção de bens e serviços. Por exemplo, A instabilidade nos mercados gera crises recorrentes e leva a uma crescente desigualdade. Devemos sim deixar para o mercado a tarefa de produzir a maior parte dos bens e serviços, mas o governo tem de ter a autoridade arbitrária para intervir em todos os mercados e corrigir suas falhas perceptíveis. Desta forma, o Estado e o mercado podem trabalhar em conjunto, seguindo um modelo de parceria público-privada. Resposta de Chicago Os mercados fornecem todos os bens de capital e de consumo de maneira relativamente eficiente. No entanto, por várias razões econômicas e políticas, as transações privadas para serviços e instituições fundamentais, como justiça, dinheiro e defesa, não podem ser feitas pelo mercado, que fracassaria fragorosamente nessas tarefas. Não faz nenhum sentido discutir mercados sem antes conceder a necessidade da existência do Estado. O governo tem de existir para fiscalizar e impingir as regras do jogo. Sem isso, a sociedade desanda para o caos. O governo tem de estabelecer e impor regras básicas para a sociedade, mas sempre evitando intervenções arbitrárias ou desestabilizadoras nos mercados. Resposta austríaca A ordem em uma sociedade pode emergir das transações voluntárias entre os indivíduos. As pessoas podem voluntariamente incorrer em transações privadas para obter qualquer coisa que valorizem, inclusive justiça e segurança. Dado que todas as escolhas voluntárias envolvem o julgamento subjetivo de situações futuras, cada indivíduo tem a capacidade de saber quais bens e serviços são os mais adequados para ele, inclusive serviços como proteção e resolução de disputas. Idealmente, o governo estaria limitado apenas à proteção dos direitos básicos de cada cidadão. Mas o governo, como conhecemos, protege apenas seus favoritos e viola os mais básicos direitos de propriedade do cidadão comum. Todos os esforços para se limitar aos poderes do Estado tendem a fracassar. Instituições privadas de segurança e arbitramento são mais eficientes e morais do que suas congêneres estatais. Número 8. O que gera crescimento econômico? Marxista. O processo capitalista gera crescimento econômico, mas isso é uma falácia lógica. Embora o capitalismo seja o sistema mais produtivo, a distribuição de riquezas sob o capitalismo é completamente errada e injusta. Classes inteiras de cidadãos são deixadas à margem do sistema. Os capitalistas se aproveitam dos trabalhadores pagando-lhes os salários mais baixos possíveis em vez de o real valor de sua mão de obra. Portanto, o capitalismo produz os bens e os entrega, mas para as pessoas erradas. É urgente construirmos uma democracia dos trabalhadores em que a produtividade ande de mãos dadas a uma distribuição de renda mais justa. Resposta keynesiana. A demanda gerada pelo consumo privado não é suficiente para gerar crescimento econômico. O gasto privado geral é frequentemente muito baixo, muito manipulado pelas grandes empresas e repleto de escolhas que ignoram as prioridades sociais. Os consumidores podem estar poupando pouco ou em excesso. Isto faz com que, muitas vezes, déficits orçamentários do governo sejam necessários para estimular a economia. Da mesma maneira, o gasto privado é incapaz de ofertar bens públicos. O gasto estatal nestas áreas é necessário para o crescimento econômico, particularmente na educação, na infraestrutura e na pesquisa científica. Resposta de Chicago. Uma relação equilibrada entre demanda agregada e oferta agregada é a principal determinante do crescimento econômico. Dado que os mercados privados nem sempre podem fornecer tal cenário, ambientes institucionais estáveis são necessários. O setor público possui um papel vital em assegurar o crescimento econômico fornecendo um arcabouço de instituições financeiras e jurídicas. Uma variedade de esforços do setor público, como baixas taxas de juros e subsídios, podem também ter um papel positivo. Uma quantidade muito limitada de regulamentações também se faz necessária, mas isso não é necessariamente verdade em todos os casos. Resposta austríaca. A fonte do crescimento econômico são as trocas voluntárias e mutuamente benéficas entre os indivíduos. Dentro de uma economia baseada em transações voluntárias, os consumidores gastam uma parte de sua renda em bens e serviços com o intuito de satisfazer seus desejos mais imediatos. Isto estimula a produção corrente. Simultaneamente, os consumidores poupam uma parte de sua renda visando a satisfazer, no futuro, seus desejos que hoje são menos imediatos. Isto sinaliza para os empreendedores como deve ser a estrutura produtiva voltada para o longo prazo. Esta proporção em consumo e poupança determina a estrutura de produção da economia, mostrando quais bens são mais demandados no presente e quais bens devem ser produzidos para o longo prazo. Este arranjo leva ao desenvolvimento de mercados de capitais mais sofisticados. Contratos privados, concorrência nos mercados e instituições privadas que possibilitam investimentos e acumulação de capital são todo o necessário para se obter um crescimento econômico ótimo. Número 9. O que gera os ciclos econômicos? Resposta marxista. A concorrência acirrada em virtude de lucros declinantes e de uma crescente monopolização gera crises cada vez maiores sobre o capitalismo. Os capitalistas investem em máquinas que diminuem a necessidade de mão de obra com o intuito de manter o desemprego alto e os salários baixos. A concorrência leva a taxas de lucro declinantes e a recessões. Neste cenário, alguns capitalistas se derão bem, aumentando sua riqueza em virtude da aquisição barata do capital de outros capitalistas falidos, o que elevará a sua lucratividade no momento. No entanto, a tendência inerente ao capitalismo de sempre reduzir as taxas de lucro levará a mais desempregos e a uma outra depressão. Resposta Keynesiana As expansões econômicas começam em um cenário de otimismo excessivo, frequentemente estimulado por mudanças tecnológicas, o que resulta em um frenese especulativo. Em seguida, uma deficiência no gasto total gera as recessões e depressões. Quando a poupança total excede o investimento total, o gasto total com bens sofre uma queda. Isso reduz a demanda pela mão de obra necessária para se produzir estes bens. Consequentemente, o pessimismo entre os investidores e empresários leva a uma demanda agregada insuficiente e a tempos econômicos difíceis. Resposta de Chicago Variações na oferta monetária fazem com que o crescimento do PIB se desvie de sua tendência geral de longo prazo. Sem estas variações, a economia se mantém relativamente estável. Variações na oferta monetária geram expansões econômicas inflacionárias e recessões. Defasagens no ajuste do nível dos salários dentro destes ciclos fazem com que estas flutuações econômicas gerem mudanças significativas nas taxas de desemprego. Resposta austríaca A expansão de oferta monetária reduz artificialmente as taxas de juros. Isto provoca uma acentuada elevação nos investimentos e nos gastos em consumo. A redução artificial dos juros faz com que os empreendedores incorram em investimentos de longo prazo, pois estes agora se tornaram mais lucrativos, ao mesmo tempo em que estimula os consumidores a se endividarem mais e a se tornarem mais imediatistas, mas voltados para o consumo imediato. Disso surge uma descoordenação na economia. A relação temporal entre poupança e investimento, produção e consumo, torna-se desarranjada e descompassada. Os preços sobem. A receita futura esperada pelos investidores não se concretiza, pois nunca houve um aumento na poupança que possibilitasse uma maior renda futura dos consumidores. Os processos de mercado revelam que vários investimentos não apenas não são lucrativos, como na realidade representam capital investido de maneira errônea e insustentável. Recursos escassos foram desperdiçados em projetos cujos retornos foram sobreestimados. Estes investimentos são então liquidados, o que dá início à recessão. Número 10. Qual é a política correta para se combater recessões? Resposta a marxistas. As recessões servem como um lembrete à sociedade de que o laissez-faire é uma política fracassada. Com todas as recessões, as autoridades políticas já deveriam ter aprendido que já passou da hora de o governo domar os especuladores e regular mais severamente as corporações. Mais setores da economia têm de ficar sob controle público, mesmo que isto signifique a estatização de todo o setor industrial. Devemos isso as verdadeiras vítimas dos ciclos econômicos. O proletariado. Resposta keynesiana. Além das tradicionais medidas de expansão fiscal e monetária, é essencial que o governo proteja as indústrias que foram mais duramente atingidas pela recessão. O governo também deveria proteger os trabalhadores, impedindo que eles sejam demitidos, além de fornecer benefícios aos desempregados. Os consumidores não devem poupar, mas sim gastar ainda mais. Simultaneamente, as empresas deveriam pegar dinheiro emprestado a juros zero, tanto dos bancos quanto do próprio governo. Apenas com estas medidas, o equilíbrio produtivo pode ser restaurado. Resposta de Chicago. O Banco Central pode estimular a economia reduzindo as taxas de juros e o governo pode aumentar a demanda agregada por meio de um aumento temporário dos gastos, mesmo que para isso tenha de incorrer em déficits orçamentários. Assim que a economia voltar ao normal, o Banco Central pode permitir que os juros subam e o governo pode restringir seus gastos. Resposta austríaca. A recessão é apenas a revelação de que havia um conjunto de descoordenações e investimentos errôneos e insustentáveis em toda a economia em decorrência de uma política monetária expansionista. Trata-se de uma etapa essencial do ciclo econômico, que irá liquidar os investimentos ruins e liberar recursos até então imobilizados nesses investimentos, permitindo que eles agora possam ser utilizados por outros setores da economia. Não apenas o governo não deve combater a recessão, como deve permitir que ela siga seu curso até o fim, limpando os investimentos ruins de toda a economia. Políticas contracíclicas são contraproducentes e logram apenas prolongar a recessão. Recessões futuras podem ser impedidas por meio de uma reforma do sistema monetário, que é a real causa dos ciclos econômicos. Número 11. Quão viável é o socialismo? Resposta marxista. O socialismo não é apenas uma opção eminentemente viável, como é para ele que a história está inexoravelmente nos levando. Porém, o socialismo ainda enfrenta resistências por causa da influência que o grande capital exerce sobre os atuais sistemas políticos. Como é possível o socialismo funcionar? Assim como o planejamento em períodos de guerra, os planejadores socialistas podem monitorar os estoques de bens e aumentar ou diminuir, os preços quando os estoques diminuírem ou aumentarem. Desta forma, ajustando os preços de modo a sempre deixá-los compatíveis com a demanda dos consumidores. Os planejadores também podem ordenar que os administradores das sucursais locais desempenhem de maneira eficiente suas tarefas, o que fará com que a produção e a inovação fluam continuamente. Este tipo de processo de tentativa e erro conduzido por pessoas de boa vontade pode funcionar pelo menos tão bem quanto o mercado, com a vantagem de não ter o custo social deste. O socialismo não é nenhuma ciência astronáutica. Ele é totalmente viável e pode funcionar melhor do que o capitalismo. Resposta keynesiana. O capitalismo é produtivo, mas os capitalistas, quando deixados livres, colocam os lucros acima das pessoas e egoisticamente descontam os interesses dos trabalhadores e dos consumidores. Em uma sociedade, instituições como sindicatos, salários mínimos, leis antitruste, leis contra o trabalho infantil, leis trabalhistas e outras estruturas legais são essenciais para se solucionar os conflitos entre capitalistas e trabalhadores ou consumidores. É essencial que o governo administre alguns setores, como os de utilidades públicas e a educação, ao passo que empresas privadas podem cuidar da produção de bens e serviços, desde que sob forte regulamentação do Estado. O fato de havermos criado estas instituições mostra que aprendemos coisas boas com os socialistas. Temos de parar de tratar o socialismo como se fosse algum tipo de bicho papão. Resposta de Chicago A experiência nos mostra até o momento que o sistema de livre iniciativa tem sido mais produtivo do que a maioria dos experimentos socialistas já implantados. Isso pode ser por causa da falta de incentivos para se produzir no socialismo ou por causa da baixa qualidade do planejamento utilizado. Um mercado completamente desregulamentado, no entanto, também possui suas deficiências e é por isso que ele tende a sofrer interferências em algumas áreas. De qualquer maneira, é fútil tentar recorrer a alguma teoria geral que nos permita dizer aprioristicamente que todos os planejamentos socialistas fracassarão. A história nos mostra que algumas formas de planejamento central funcionam muito bem. Bancos centrais, por exemplo. Bancos centrais, por exemplo. Um banco central incorre em um tipo de planejamento central, assim como o fazem também os juízes e os reguladores e de maneira muito bem sucedida. desde que pessoas competentes estejam no comando, é claro. A desejabilidade de uma intervenção estatal para além das funções clássicas do governo, criar e impor regras, irá depender de quão severas são as imperfeições do mercado em relação às imperfeições governamentais. Resposta austríaca. A propriedade comunal dos meios de produção, por exemplo, das fábricas, impede a existência de mercados para bens de capital, por exemplo, máquinas. Se não há propriedade privada sobre os meios de produção, não há um genuíno mercado entre eles. Se não há um mercado entre eles, é impossível haver a formação de preços legítimos. Se não há preços, é impossível fazer qualquer cálculo de preços. E sem esse cálculo de preços, é impossível haver qualquer racionalidade econômica. O que significa que em uma economia planejada, é paradoxalmente impossível de ser planejada. Sem preços, não há cálculo de lucros e prejuízos. E, consequentemente, não há como direcionar o uso de bens da capital para atender às mais urgentes demandas dos consumidores, da maneira menos dispendiosa possível. Em contraste, a propriedade privada sobre o capital e a liberdade de trocas resultam na formação de preços, bem como salários e juros, os quais refletem as preferências dos consumidores e permitem que o capital seja direcionado para as aplicações mais urgentes, ao mesmo tempo em que o julgamento empreendedorial tem de lidar constantemente com as contínuas mudanças nos desejos dos consumidores. O socialismo, um sistema que na prática requer um estado totalitário, não é uma opção viável ao capitalismo. Qualquer passo rumo ao socialismo é um passo rumo ao socialismo é um passo rumo à irracionalidade econômica. Número 12. Qual a relação entre economia e ambiente? Resposta marxista. A única solução definitiva para o problema da poluição e da degradação ambiental é a imposição de um severo limite sobre o desenvolvimento econômico. Somente assim a qualidade de vida pode ser preservada. É preciso deixar bem claro aos capitalistas que damos mais valor à qualidade de vida do que à produção e aos ganhos materiais. E nem se trata de uma questão exclusivamente de lucros e pessoas. O delicado ecossistema tem de ser protegido sob todos os aspectos, desde a mais ínfima forma de vida até o mais volumoso corpo de água. Sem descuidar, é claro, da atmosfera, que não pode receber gás carbônico. Tudo isso implica a urgente necessidade de se controlar rigidamente o crescimento populacional. Resposta keynesiana. A poluição é um claro exemplo de falha de mercado. Enquanto as grandes empresas estiverem lucrando, elas tenderão a utilizar os recursos de maneira excessiva, impondo pesados custos ambientais sobre todos nós. Quanto aos terrenos mais valiosos, as florestas antigas e as espécies em risco de extinção, a tendência é de cásse e exploração predatórias, com os capitalistas se aproveitando do que é valioso e sempre desconsiderando o interesse social da preservação. É por isso que severas regulamentações ambientais têm de desempenhar um papel proeminente na proteção de terras, na preservação de espécies e no controle da poluição, na limpeza do ar e da água e principalmente em policiar e punir as empresas infratoras, deixando claro que os lucros não podem vir a custo da natureza. Resposta de Chicago A maioria das questões que envolvem o ambiente pode ser resolvida por meio de incentivos de mercado, mas os tribunais têm de ser transparentes ao definirem as fronteiras de cada propriedade para quando os conflitos surgirem. Questões envolvendo externalidades podem ser resolvidas por meio de compensações entre os proprietários envolvidos na disputa, com o veredito sendo imposto por arbitragem estatal. Quanto à poluição, ela pode ser minimizada por meio de um mercado para direitos de poluição e estes direitos podem ser comercializados de modo que os custos da poluição recaiam sobre os poluidores. Taxas para o uso de terras públicas são normalmente estipuladas em níveis muito baixos, o que acaba estimulando o uso excessivo. Preços mais altos são um segredo para a conservação. Resposta austríaca Praticamente todas as questões relacionadas a um ambiente envolvem conflitos sobre propriedade. Sempre que houver propriedade privada, os proprietários podem resolver estes conflitos por meio da proibição e da punição dos atos de transgressão. Um incentivo para se conservar é uma característica inerente à estrutura de incentivos criada pelo mercado. O mesmo é válido para o incentivo de se preservar todas as coisas de valor. A responsabilidade pelos danos à propriedade alheia tem de ser arcada pelo indivíduo que causou o estrago. Propriedade comunal do ambiente como existe hoje não é a solução. Dado que as florestas, por exemplo, não são geridas privadamente, a meta de se conseguir uma administração racional e verde sempre será enganosa. Somente quando uma terra tem dono é que este possui vários incentivos para cuidar muito bem dela. Sua preocupação é com a produtividade de longo prazo. Assim, caso ele decida, por exemplo, arrendá-la para uma madeireira, ele vai permitir a derrubada de um número limitado de árvores, pois não apenas terá de replantar todas as que seifou, como também terá de deixar um número suficiente para a safra do próximo ano. Número 13 Qual a função dos sindicatos? Marxistas Os sindicatos como são formados atualmente não podem consertar os defeitos do capitalismo. É da própria natureza do capitalismo explorar os trabalhadores. Dado que todo o capital advém do trabalho, os capitalistas têm necessariamente de pagar aos trabalhadores menos do que o real valor de seu trabalho. Caso contrário, os capitalistas deixariam de existir. Os sindicatos não podem mudar isto. A única coisa que pode mudar tudo isso é a abolição do capitalismo e a imposição da propriedade comunal dos meios de produção. Na medida em que os sindicatos representam um movimento de vanguarda com o poder de fazer esta revolução, eles devem ser defendidos e fortalecidos. Resposta keynesiana Sindicatos são vitais para uma sociedade livre. Sindicatos funcionam como se fossem um poder compensatório, contrabalançando a influência do grande empresariado. Logo, os sindicatos são necessários para impedir que os trabalhadores sejam explorados pelas grandes corporações. O governo deve apoiar os sindicatos criando leis que asseguram o direito de se originar e sindicalizar. E normalmente os trabalhadores sempre estão em melhor situação quando há representação sindical. Resposta de Chicago Sindicatos sindicatos são monopolistas mas podem servir a bons propósitos. Sua função histórica tem sido a de contrabalançar a concentração do poder industrial. Ao mesmo tempo, um domínio sindical excessivo também pode elevar os salários para valores acima do nível de competitividade e com isso reduzir o emprego e a produção. Os efeitos dos sindicatos variam de acordo com circunstâncias específicas de modo que não há base para se formar uma opinião geral quanto aos méritos dos sindicatos. Tudo depende das circunstâncias do tempo e do lugar. Resposta austríaca Sindicatos são monopólios trabalhistas porque se beneficiam de privilégios governamentais. Sindicatos têm como objetivo elevar os salários para valores acima dos de livre mercado. Isto reduz as chances de emprego para trabalhadores menos qualificados e de baixa produtividade reduzindo a produção geral de bens de consumo. Sindicatos grevistas sempre recorrem à coerção com o apoio do Estado para expoliar a propriedade de seus patrões impedindo que os meios de produção continuem sendo utilizados por outros trabalhadores fura greves. As lideranças sindicais são frequentemente corruptas e se aproveitam enormemente dos próprios trabalhadores sindicalizados os quais sustentam compulsoriamente seus líderes. Os sindicatos também trabalham para concentrar poder nas mãos de políticos sindicalistas. Esta concentração de poder vai contra os interesses de uma sociedade livre. Número 14 Os mercados criam e sustentam monopólios? O que fazer quanto a isto? Resposta marxista se há algo que a história do capitalismo nos mostra perfeitamente é que este sistema leva a concentração das empresas com cada vez menos empresas ditando os termos os resultados são preços cada vez maiores e salários cada vez menores sindicatos e regulamentações antitrust já apresentaram algumas medidas bem sucedidas para coibir esta concentração mas nenhuma destas duas instituições foi longe o bastante para reverter a tendência monopolística do mercado temos também de questionar a ideia de que a própria concorrência deveria ser um objetivo político muito frequentemente ela é socialmente destrutiva não passando de um slogan repetido por monopolistas para justificar seu comportamento explorador uma sociedade formada pela cooperação entre todos uma economia genuinamente democrática deveria realmente ser o ideal resposta keynesiana o mercado tende a gerar monopólios de vários tipos e tamanhos o governo não deve permitir que empresas exercitem seu poder de monopólio ditando preços um poder monopolista pode ser detectado por várias fórmulas matemáticas que comparam os custos de produção com o preço do produto final sempre de acordo com um modelo de concorrência perfeita monopólios geográficos podem não ser mais tão importantes quanto já foram e isso se deve aos avanços na tecnologia dos transportes no entanto o que estamos enfrentando hoje é uma variedade de monopólios possibilitados e orientados pela tecnologia como mostra o exemplo da Microsoft e da Apple por isso os reguladores tendem a estar constantemente alertas para empresas que tentam utilizar seu poder de mercado se enriquecendo a custa dos consumidores a concorrência necessita de uma rigorosa intervenção do Estado resposta de Chicago a regulação dos monopólios gerou mais malefícios do que benefícios pois sempre acaba protegendo determinados concorrentes e não a concorrência em si alguns tipos de regulação contra cartéis se baseiam em modelos falhos incapazes de entender que algumas empresas ganham fatias de mercado simplesmente porque seus produtos são desejados pelos consumidores o que cabe aos reguladores fazer como disse Adam Smith eles devem impedir a conspiração empresarial o comportamento ostensivamente predatório de algumas empresas e de resto assegurar um equilíbrio que leve a genuína concorrência por fim vale ressaltar que alguns bens são de melhor qualidade quando fornecidos por monopólios como justiça e defesa resposta austríaca economistas da escola clássica estavam corretos ao definirem um monopólio como sendo um privilégio concedido pelo governo afinal adquirir o privilégio legal de ser um produtor defendido pelo Estado é a única maneira de se sustentar um monopólio em um mercado com total liberdade de entrada quando não é este privilégio a precificação predatória não é uma prática que possa ser mantida por muito tempo e nem mesmo sua tentativa deve ser lamentada dado que se trata de um grande benefício para os consumidores comportamentos típicos de cartel sempre se esfacelam e quando isso não ocorre eles servem a uma função de mercado o termo preços monopolistas não possui significado efetivo nenhum em um arranjo de mercado pois o mercado não é uma simples fotografia instantânea mas tem vários processos contínuos de mudança uma economia de mercado não necessita de nenhuma política antitruste com efeito o Estado é a própria fonte dos monopólios e o ligopólios que testemunhamos atualmente como setores judiciários de segurança além de todo o setor de utilidades públicas número 15 e bens como ruas estradas e educação resposta marxista frequentemente se afirma que a livre iniciativa é a resposta para os nossos problemas econômicos e que governo não é capaz de nos ofertar bens e serviços mas o exemplo das escolas das ruas e das estradas é uma ótima contraposição a esta afirmação as escolas públicas já educaram com alta qualidade milhões de pessoas e as ruas e estradas públicas são a chave para fazer com que a sociedade aberta seja acessível para todos com efeito o sucesso destas instituições abre as portas para as enormes possibilidades disponíveis para uma sociedade que tenha coragem de abandonar o laissez-faire e abraçar a genuína oferta social de todas aquelas coisas que estimamos mas que os interesses corporativos de a mentalidade estreita dos empresários se recusam a tornar acessíveis para todos resposta keynesiana alguns bens que o mercado não pode ofertar de uma maneira que atenda as necessidades sociais escolas privadas são ótimas para aqueles que tem dinheiro mas uma sociedade democrática tem de ofertar educação para todos o mesmo raciocínio se aplica para as ruas e estradas que fazem parte da infraestrutura pública de uma sociedade moderna e que por isso não deveriam estar sujeitas às astúcias da livre iniciativa mas isso não significa que não haja espaço para reformas as verbas para a educação são insuficientes e os professores são mal remunerados as ruas e estradas estão sujeitas a um uso excessivo o que sempre gera congestionamentos a solução é direcionar generosas verbas para o sistema de transporte público medidas como o compartilhamento de automóveis mesmo que compulsória devem ser estimuladas resposta de Chicago não há por que discutir se bens como ruas estradas educação são necessidades essenciais ainda assim o mercado não irá fornecê-los em quantidade suficiente a única questão pendente portanto se refere à administração pública há maneiras boas e ruins de o governo ofertar estes serviços a adoção de incentivos de mercado pode aumentar a eficiência da oferta a construção e a administração podem ser terceirizadas problemas de congestionamento podem ser resolvidos por meio de pedágios ou por outras formas de racionamento de uso as escolas podem se tornar mais competitivas por meio de vouchers e outros sistemas inovadores de licenciamento governamental voltados para suprir necessidades especiais resposta austríaca estes são bens como quaisquer outros eles podem ser supridos pelo mercado e somente pelo mercado o estado é incapaz de construir e manter instituições educacionais que passem no teste da racionalidade econômica pois sempre fará isso sem o benefício da resposta econômica dos consumidores usuários de seus serviços em vez de depender de mensalidades voluntariamente pagas pelos consumidores o que atestaria a qualidade dos serviços o estado simplesmente coleta impostos e os gasta arbitrariamente o mesmo é válido para as ruas e estradas quantas serão construídas onde e com que qualidade são decisões que em última instância serão tomadas de acordo com meras conveniências políticas em uma economia de mercado a qualidade a quantidade e os tipos de bens e serviços correspondem às necessidades sociais estes bens são serviços que são estimados e apreciados pelos consumidores o que significa que eles serão ofertados caso seja economicamente factível fazer isso em relação a outras prioridades sociais número 16 estamos acabando até minha leitura está ficando mais mais tosca porque já são muito já estou na página 13 número 16 penúltimo qual o papel da igualdade e da desigualdade resposta marxista a desigualdade é uma característica intrínseca a uma estrutura social cujo preconceito está arraigado na longa e vergonhosa história da maneira como a sociedade ocidental tratou as mulheres e outras minorias o impulso preconceituoso enraizado no espírito da subjugação que deu origem ao capitalismo ocidental é uma forma de violência e ainda assim é parte da corrupta infraestrutura da própria economia de mercado se os proprietários do capital forem deixados livres os grupos excluídos permanecerão perpetuamente excluídos por isso a sociedade tem de agir para controlar e restringir os capitalistas a igualdade plena continuará sendo um sonho distante enquanto tivermos uma sociedade que trata as pessoas como bens que podem ser comprados e vendidos e enquanto continuarmos colocando a propriedade privada de poucos acima do interesse comum de todos resposta keynesiana a ênfase moderna dada a igualdade foi o grande avanço político do século passado não mais o sistema político e econômico exclui a participação das mulheres e das minorias ao contrário as inclui como questão de lei estes grupos tendem a ser artificialmente subvalorizados pela mão invisível do mercado e é por isso que o governo tende a impor leis anti-discriminação e a favor de cotas o estado de bem-estar social também beneficiou a sociedade ao garantir que os benefícios gerados pela crescente riqueza fossem redistribuídos por toda a sociedade de modo a impedir que os ricos se tornem mais ricos a custa dos pobres já avançamos bastante mas ainda há muito mais a ser feito resposta de Chicago é um grande erro fazer com que a igualdade de resultados seja um objetivo político pois legislações igualitaristas podem destruir os incentivos para o aprimoramento punir os ricos é uma medida autodestrutiva mesmo para os pobres que estão batalhando para se manter a igualdade de oportunidades no entanto já é diferente é algo que todos merecem em decorrência de sua própria dignidade como ser humano por isso uma ação deve se esforçar para ter instituições educacionais de qualidade instituir um limitado imposto sobre heranças e de resto auxiliar a todos aqueles que sem nenhuma culpa própria não possuem os meios de entrada na divisão do trabalho tão logo estas instituições estiverem criadas iremos descobrir que as forças da concorrência do mercado alcançarão os objetivos igualitários através de meios predominantemente voluntários resposta austríaca a igualdade é um termo que se relaciona adequadamente à matemática e não às ciências sociais os seres humanos são desiguais em seus dotes oportunidades ambições e vontade de conquista desigual não significa inferior ou superior significa apenas diferente diferenças são a exata origem da divisão do trabalho e dentro de um arranjo de mercado não levam a nenhum conflito mas sim a cooperação embora as diferenças devam ser celebradas proprietários de estabelecimentos tem todo o direito de tratar as pessoas desigualmente escolhendo quem irão contratar e quem pode e quem não pode frequentar seu estabelecimento afinal seria correto obrigar um negro dono de um bar a aceitar a presença de neonazistas em seu estabelecimento são os proprietários que devem arcar com as consequências de seus atos legisladores não deveriam ter qualquer preocupação em tentar criar nem igualdade de resultados e nem igualdade de oportunidades seja entre indivíduos ou entre grupos de indivíduos classificados de acordo com qualquer critério o único lugar em que cabe a igualdade é na aplicação da lei a qual deveria tratar todos os indivíduos da mesma maneira sem qualquer consideração com seu gênero cor preferência sexual ou classe social número 17 é a última quem melhor serve a sociedade resposta marxista o capitalismo serve aos empresários e os empresários servem a si mesmos o sistema é totalmente baseado na exploração dos consumidores e dos trabalhadores a única solução para estes problemas é abolir o capitalismo e com ele a classe capitalista dos empresários uma sociedade genuinamente democrática ou socialista irá acabar com as tendências exploradoras as pessoas não mais irão almejar o lucro privado porque os lucros privados não mais existirão as pessoas terão melhores motivações e serão dotados de maior espírito público sob o socialismo os líderes da futura sociedade socialista promoverão o bem comum resposta keynesiana legisladores e especialistas em políticas públicas sob a orientação de uma variedade de grupos de aconselhamento tem o interesse público em mente quando formulam e executam suas políticas eles são capazes e tem o desejo de melhorar o bem estar da sociedade empresários buscam o lucro e se importam muito pouco com o bem estar geral do povo eles servem ao interesse público apenas na medida em que obtêm lucros nesse processo dados os numerosos e severos defeitos na maneira como os mercados funcionam líderes públicos bem informados tem de trabalhar para aperfeiçoar o bem estar público um projeto viável desde que limitemos a influência dos interesses corporativos sobre a política resposta de chicago políticos buscam seus próprios interesses mas a competição política e o processo de políticas públicas fazem com que eles de certa forma acabem também servindo ao público empreendedores também servem ao público de certa forma pois é assim que obtêm lucros a questão sobre se são os líderes cívicos ou os empreendedores que melhor servem ao público ainda está em aberto tudo depende das circunstâncias específicas da época e do local a sociedade democrática já se mostrou capaz de resolver questões de gestão social ao longo do tempo resposta austríaca empreendedores possuem um papel indispensável para uma sociedade empreendedores estão sempre alerta para as oportunidades de lucro e estão sempre fazendo julgamentos acerca das demandas futuras a concorrência em relação a estas oportunidades resulta em um sistema de lucros e prejuízos que gera preços para a mão de obra e para o capital esta concorrência direciona recursos para a satisfação das mais urgentes necessidades dos consumidores políticos bem sucedidos são aqueles que possuem maior capacidade para conversar e exercer poder político estes são tipicamente os elementos mais inescrupulosos da nossa sociedade e essa é a leitura eu me enganei não são 15 páginas são 14 a última página está em branco então essa é uma extensa leitura extensa leitura e eu espero a minha humilde opinião é que ela é bem neutra ela ela não tenta passar um estereótipo pejorativo para nenhuma das escolas apesar de que ao meu ver às vezes parece que isso acontece mas assim é porque algumas das respostas são muito bestas bestas realmente eu acho que uma pessoa marxista vai ficar contente com as respostas marxistas um keynesiano vai ficar contente com as respostas keynesianas e um austríaco eu posso servir de de juiz nesse quesito posso falar pelos austríacos estariam felizes com essas respostas também eu vai eu estou feliz mas eu não estou completamente satisfeito eu acho que dava para pisar um pouquinho mais no anarcapitalismo sim então essa leitura eu acho ela muito boa para você ver qual é o tipo de pensamento que você mais se identifica então a gente tem a gente tem sempre a gente tem quatro quatro ramos principais o marxista ele acredita que sempre a classe capitalista está oprimindo e explorando as outras classes que você tem um cara que manda no de baixo que manda no de baixo que oprime o de baixo que oprime o de baixo e está todo mundo tentando se matar e a classe operária proletariada está na base da pirâmide sofrendo de tudo e de todos sendo a mais a que está sofrendo mais prejuízo a que está sendo mais explorada mais prejudicada a escola keynesiana ela fala olha os capitalistas os empresários eles estão preocupados com o benefício próprio eles não estão preocupados com o benefício da sociedade então a gente precisa de um governo forte para colocar eles na linha a gente precisa regular os aspectos das pessoas porque elas não são capazes de se se organizar sozinhas a gente precisa desse planejamento a resposta as respostas de Chicago o pensamento da escola de Chicago é o seguinte olha pelos dados pode acontecer isso e isso eu vou basear minha decisão naquilo que já funcionou e naquilo que a minha teoria mostra que é o correto às vezes pode ser governo às vezes pode ser setor privado vai depender do local do momento do problema em questão então eu vou me basear no modelo matemático no modelo empírico para responder essa pergunta e a escola austríaca ela vai falar sempre olha quanto menos poder coercitivo quanto menos governo quanto menos influência governamental política melhor em qualquer questão não importa qual quanto mais poder quanto quanto mais livres essas pessoas forem melhor elas vão conseguir resolver os seus conflitos melhor elas vão conseguir oferecer umas às outras as os meios os produtos e serviços que elas desejam mesmo para mesmo para ruas para estradas e isso vai sempre caminhar para uma sociedade onde está todo mundo mais satisfeito mais feliz mais abundância essas são essa é a mentalidade de cada uma delas funciona desse jeito aqui no quadro eu vou falar um pouquinho dele antes um pouquinho dele basicamente a gente tem quatro quatro como é que eu posso falar quatro eixos dois eixos quatro polos um eixo imagina que isso daqui é um eixo é um plano cartesiano mas que ele está torto 45 graus e você está você está olhando olha para ele na diagonal aí você vê coletivismo individualismo então para cima é individualismo para baixo é coletivismo ou vocês podem imaginar que desse jeito desse jeito acho que já vai vai estar mais claro e no centro você tem essas mesmas definições só que mais brandas então o que é que tem no na ponta de cima não é exatamente a ponta de cima mas eu estou com medo de estar lendo esse gráfico errado para falar a verdade coletivismo econômico é o nosso canto inferior direito é onde tem a divisa entre socialismo e social democracia o que que quer dizer isso isso daí quer dizer o seguinte olha é melhor para a economia se a gente tem um estado forte e grande coletivismo moral é o seguinte as bases do os valores da sociedade devem ser únicos devem ser completamente respeitados devem ser devem ser uniformes então por isso que o fascismo e o conservadorismo social são tão parecidos quando a gente pensa no nazismo isso daqui seria mais ou menos o que a gente chama de direita e dá para ver até que elas são muito próximas o que que tem aqui nesse canto a gente tem valores que são comuns na sociedade por exemplo no fascismo e no nazismo se falava assim olha os arianos são superiores o povo unido faz faz a diferença é uma raça superior e o conservadorismo social ele vai falar ele vai defender proposições religiosas por exemplo casamento gay nem fodendo tudo em nome de deus sem o uso das drogas que é uma prática imoral no coletivismo econômico voltando a ele tem sempre essa questão de olha é melhor se a gente dividir tudo é melhor se a gente comunizar tudo moral individualismo progressismo e socialismo libertário socialismo libertário é o anarquismo socialista é o seguinte você tem a sua individualidade moral você pode ser gay você pode ser é você pode fumar maconha você pode se drogar você pode ser trans você pode fazer arte do jeito que você quiser você pode olha você pode não ter religião ó tá tudo liberado tá tudo liberado o que a gente não gosta é são os hippies vai são os hippies é essa esquerda progressista de hoje é o como é que fala é o da teoria crítica a escola de frankfurt tá por aí geralmente combatendo cultura fazendo desconstruções e por aí vai e a turma da fefeleche são esses caras eu tô usando esses estereótipos porque fica mais claro vamos vamos dar um estereótipo pra cada um deles vamos social democracia ali do lado do socialismo é o PSDB é talvez o PT são esses caras socialismo PC do B quem sabe PC do B PSOL nazismo eu acho que não tem nenhum grupo nazista ou fascista tão forte assim hoje deixa eu ver se eu encontro algum eu acho que não tem talvez sei lá sindicatos não sei não sei sinceramente eu não sei conservadorismo social é fácil esse cara é o Bolsonaro esse cara é o Bolsonaro moral individualismo progressismo social o cara que eu tava falando agora há pouco dos hippies são esses caras aí são os hippies liberalismo socialismo libertário desculpa eu tô indo pelas esquinas socialismo libertário é é o cara que tá é o anarquista é aquele cara é o é o black block que quebra tudo não sei o que é o cara que quer ver o fim da propriedade privada enfim isso do lado ali tem o instituto Mises que é o capitalismo libertário que é onde eu me encaixo ou nesse ou no anarcocapitalismo em cima o capitalismo libertário é assim olha deixa as pessoas cooperarem quanto mais melhor depois ali tem o conservadorismo libertário eu sinceramente não sei exatamente no que é que ele difere do capitalismo libertário eu acho que ele é só um pouco menos enfático em liberar qualquer coisa no centro a gente tem bom desculpa né é eu li ali social democracia apontando pra reguinha da da mão com a estrela vermelha eu li social democracia e fui seco me desculpa essa estrela ela é do socialismo democrático as legendas não estão em lugares muito fáceis de identificar o socialismo democrático a gente pode dizer que é o que tem na Venezuela que é o que foi talvez na união soviética não soviética foi socialismo totalitário mas é uma venezuela é alguma coisa por aí talvez a época vargas na época vargas foi fascismo tá 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 aí tá por aí social democracia aí sim tá o psdb é a mãozinha com a rosa essa é a social democracia é o psdb é um cara que fala olha não é quase um keynesiano é por aí o keynesiano tá por aí embaixo a a engrenagem com o d dentro nacional desenvolvimentismo esse cara é o ciro gomes é o é também um keynesiano keynesianismo ele tá oscilando entre esses dois pontos é o cara que vai falar a gente pode falar que é o governo militar é esse aí a esse escudo medieval das cruzadas libertas é o conservadorismo democrático aqui pode tá o olavo de carvalho os conservadores os grandes os grupos conservadores eu não tenho ninguém pra citar aqui mas são é um grupo conservador é um grupo bem conservador contra a maconha a favor de poche de armas talvez bem religioso também e por último o liberalismo clássico que é por exemplo Kalmenger Mises quem sabe foi um liberal clássico Hayek com certeza Hayek não era anarcocapitalista de jeito nenhum a gente fala que ele é socialista mas seria um Hayek da vida é um cara que fala é o MBL eles estão aí MBL é esse cara aí essa pombinha ele não é um anarcocapitalista ele acredita na política como ele acredita no estado mínimo no minarquismo é esse cara então eu acho que a leitura já ficou muito extensa eu acho que a gente já conseguiu abordar muitos temas eu tentei correlacionar um pouco melhor correlacionar os dois a escola austríaca tá fácil a escola austríaca é o canto direito onde está o Mises o Don't Threaten Me e pega um pouquinho quem sabe o liberalismo clássico quem sabe a escola de Chicago pega o liberalismo clássico o conservadorismo democrático o escudinho do centro e não muito mais não muito mais não não tenho certeza se eu coloco o conservadorismo social já lá dentro eu acho que não eu acho que não acho que melhor não e os marxistas eles vão ficar eles vão ficar com quase todo o resto os marxistas só não vão ficar lá com o conservadorismo social ele não está muito representado nessas quatro escolas que a gente viu os anarquistas de esquerda com certeza marxistas o progressismo social é a escola de Frankfurt não está aqui mas ela é um neomarxismo ela surgiu do marxismo ela surgiu para resolver alguns problemas do marxismo o socialismo democrático também e o socialismo totalitário o marxismo vai negar mas é para onde ele gera o fascismo também tem lá suas origens socialistas mas ele não é marxista é um outro tipo de socialismo é um socialismo hegeliano mas ele é hegeliano de direita ele é um ele acredita que o fascismo acredita que está fazendo a coisa certa o fascista acredita que está fazendo a coisa certa ele é quase nacional ou desenvolvimentista dá para quem sabe colocar o keynesiano ali quem sabe talvez com bastante boa vontade eu não sei então é isso são esses são esses os conceitos principais são essas as escolas principais de pensamento são esses também os grupos políticos eu tentei fazer uma correlação entre os dois eu não sei se ficou claro eu espero muito que tenha ficado claro eu acho que era isso o que eu tinha para falar para vocês acho que não tem muito mais eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura esse vídeo eu achei muito interessante fazer eu acho que ele é muito muito rico em conteúdo eu espero que vocês de verdade tenham gostado se vocês gostaram curtam ele divulguem esse vídeo esse vídeo eu acho que ele é legal para divulgar vocês sabem que eu não peço muito isso eu espero que vocês tenham se divertido aprendido se entretido e uma ótima noite tchau